Muita gente se assusta quando ouve a palavra aluguel, né? Aquele dinheiro que vai embora todo mês não tem jeito. E se você está pretendendo mudar isso, quer uma oportunidade? Você que procura na região de Itaquera, condomínio Világio Carmosina com toda a segurança da Caixa Econômica Federal. São sobrados, né Silvio? Exatamente. Agora vamos falar da localização a 300 metros da Jacopêssego. Estação Dom Bosco. Tem também o Carrefour, o McDonald's. McDonald's. Todo o comércio da região, quer dizer, você conta com toda a infraestrutura, inclusive a Unicastelo também fica próxima. E é um condomínio fechado, cercado por muros, com portaria 24 horas e portão automatizado. Sobrados com sala para dois ambientes e garagem também. Garagem, certo. Agora o lazer conta com playground e churrasqueira. O projeto prevê tudo isso para você e a previsão de entrega para quando, Silvio? Agora para julho de 2002. Para julho de 2002. Então as obras em andamento, viu gente? E vítima acelerada. Agora vamos falar da condição de pagamento. O preço à vista qual é, Silvio? A partir de 53.500. A partir de 53... Ou melhor, 53.500. O preço de todos os sobrados, né? E zero de entrada. Valor das parcelas durante a obra. 290 reais. Então 290 reais durante a obra e já morando quanto, Silvio? 492 reais, incluso seguro de vida. Olha que beleza, gente. Menos que um aluguel. Quer dizer, você que está querendo uma oportunidade, está economizando tanto, né? E ainda como faz parte do crédito associativo, quem dá mais valor de entrada, diminui as parcelas. Menos que você paga a dispensação. Com financiamento da Caixa, com todas as garantias que você exige. Incorporação e construção, Chapchap, Gereissat, Vendas, Lute e Catita. Condomínio Világio, Carmosina, Rua Serra de São Domingos, 18A, em Itaquera, Vila Carmosina. O telefone qual é? 6524-6544. Não perca essa oportunidade, ó. Tchauzinho para o aluguel. Venha já. E aí E aí Obrigado.